O Brasil vive o seu melhor momento econômico, o Brasil cresce o emprego, cresce a economia, cresce as exportações, a única coisa que cai é o salário, a única coisa que cai é o salário, é a inflação. Eu estou convencido, estou convencido, que esse negócio de mensalão mexer um pouco a folclore dentro do Congresso Nacional. Pode ter outro tipo de coisa. O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que é feito no Brasil, não é por causa de um erro de um dirigente ou de outro que você pode dizer que o PT está envolvido em corrupção. Eu não posso tomar as dores do meu filho. Se ele está errado, ele paga. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso impedir que ele trabalhe. Se ele quiser trabalhar, que trabalhe. O que o PT está envolvido em corrupção? É verdade que podemos ter cometido os erros. E os erros cometidos estão sendo apurados como precisam ter apurado. Mas ninguém neste país tem mais autoridade moral, ética e moral e política do que o nosso partido. O que o PT está envolvido em corrupção? Seria tão bom se o poder judiciário metesse um nariz apenas nas coisas deles? O legislativo apenas na coisa deles e o executivo apenas na coisa deles? O PT está envolvido em corrupção? Se ele tiver político, renuncie lá. E se candidata a um cargo, passa lá as bobagens que quiser, a hora que quiser. Mas não ficar se metendo na política do Poder Executivo. Liguei para ele para falar, ô Buxo, o problema é o seguinte, meu filho. Nós ficamos 26 anos sem crescer. Agora que a gente está crescendo, você vem atrapalhar, pô. Resolve. Resolve a tua crise. E eu penso que nós estamos andando. Andando com muita solidez para encontrarmos a possibilidade, o chamado ponto G, para fazer o acordo. Por isso é que há muito tempo eu digo que eu prefiro ser considerado uma metermofosa ambulante, ou seja, está mudando na medida em que as coisas mudam. O grande mito continua. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade. E eu acho que ele construiu isso às custas de muita competência, de muito caráter, de muita força de vontade e também de muita divergência. Por isso, ao ex-guerrilheiro, hoje pacificador, meus parabéns. Minhas felicitaciones. Por isso é óbvio. A oposição pensa que uma eleger sucessor pode tirar o cavalinho da chuva, porque nós vamos fazer a sucessão para continuar governando esse país. Por isso é óbvio. Por que não te callas E sempre te recordarão Por que não te callas A gente canta com ardor Por que não te callas O rei está mudando seu color Callado está melhor Por isso se ouve com afão Por que não te callas E sempre te recordarão